A CIDADE NO BRASIL Nossa comunhão, nossas mãos entrelaçadas Paz e proteção pelas curvas dessa estrada Nossas orações ao sol, mundo que se quer melhor Nossos corações e mais Vendo o que nos leva e traz Nossos filhos são A escola do perdão Por os pés no chão Eis nossa lição A constatação de que tudo é quase nada Tanta inspiração Presta as linhas mal traçadas Nossas orações ao sol, mundo que se quer melhor Nossos corações e mais Vendo o que nos leva e traz Vendo o que nos leva Vendo o que nos leva E traz A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.